E uma das presenças brilhantes aqui na segunda-feira de negócios de Alegre é ele, estrela da Record, a Fazenda 8, o João Paulo tá aqui. Olha, primeiramente, você também é apresentador de televisão, né? Fui durante dois anos na Record. Eu fiquei dois anos dentro do programa Tudo é Possível com a Ana Hickman. Eu apresentava um quadro que chamava Toda Mulher é uma Diva, que era muito legal, era muito bacana. Você tem o que? A altura da Ana Hickman, mais ou menos? Na verdade, eu tenho 10 centímetros a mais do que ela. Eu tenho 1,91m, ela tem 1,81m, eu acho. Tá duelo de gigante. Mas gigante, ela coloca um salto 15 lá, ela me passa fácil. E vem cair a Fazenda, muita gente, né, comenta que os bastidores, muita coisa armada, enfim, o que é real e o que é meio forçado, assim, pra dar um conflito, pra dar aquela romanceada no negócio. Tem isso mesmo? É tudo pedreira mesmo, tudo barra pesada mesmo de estar ali confinado? É, assim, é real, não tem nada, 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 marcado, não tem script, nada, nada, aquilo tudo é real. É pessoal, tem pessoas que entram com esse intuito lá dentro, mas tem algumas pessoas que não, tem pessoas que seguiram o real. Eu fui, eu mesmo, minha base é impossível eu atuar dentro daquele lugar, porque uma hora a máscara cai, tanto que a máscara caiu de muita gente lá dentro. Não dá pra fazer um personagem. Não dá. Assim, a edição da Record, eles precisam fazer uma nuância dos pontos, tirar palavrão, muita fita. Não, nem, isso aí é até o de menos, mas eles precisam dar uma entonação do bom, do ruim, precisa ter uma ediçãozinha, como se fosse uma novela. Eles precisam fazer isso. É dar um ritmo que seja agradável pra gente assistir, né? Exatamente. Que precisa ter uma pessoa que é má na hora certa, ou outra que vai ser o bonzinho, eles precisam fazer essas nuanças. Mas, não tira a realidade do que é. Às vezes tira, às vezes tira. É difícil falar assim, porque numa discussão, o ponto, o foco do começo da discussão, às vezes eles editam. Sim, sim. Aí fica uma discussão meio besta, e às vezes não aparece. O público tira as suas conclusões. Aliás, o público feminino quer saber. E o coração do João Paulo? Tranquilar, solteiro. Solteiro. Solteiro, solteiro. Meninas, ele tá solteiro. Qual o Instagram? É JP Mantovani. JP Mantovani. Agora vamos falar da segunda-feira de Negócio de Alegre, um grande sucesso aqui do Caparaó. Como é que você tá se sentindo aqui no Espírito Santo? Muito bem. Eu já tinha bons amigos aqui. Eu tive uma empresa que um dos sócios era aqui do Espírito Santo, que era uma importadora. Eu vinha muito pra Espírito Santo, pra Vitória. Eu adoro Vitória. Adoro, adoro, adoro. Adoro mesmo. Muito bacana. Eu gosto muito da cidade. Já vinha. Já conhecia. Agora, Alegre eu não conhecia. Cidade de Alegre. Eu vim aqui pra tentar alegrar um pouquinho mais, né? É verdade. Vou tentar. Foi um prazer te conhecer. Eu tô tentando. Eu tô com você. Meninas, JP Mantovani. JP Mantovani. Aqui, ó. Quero mandar um beijo pra todo mundo. Segue as mídias sociais. JP Mantovani. Olha lá. Fui pai também. Agora fui pai. Você tá sabendo? É verdade? Fui pai faz quatro meses. Parabéns. Parabéns. Qual o nome? Antonella. Antonella. Nossa. Uma menina. Mais uma apaixonada em você. Não, eu que tô apaixonado por ela. Obrigado. Sucesso pra você. Que Deus abençoe. Eu que agradeço pra você também. Um beijo aí pra todo mundo do AQI. Ah, é nóis. Ramonzão aqui, ó. Irmãozão. Obrigado. Beijo pra todo mundo. AQI, tamo junto. Vamos dar um giro e ver o trabalho desse moço bonito aqui no AQI Notícias.com. Antes de me despedir, deixa só que está mais novo, o meu pedido final. E antes de me despedir, deixa só que está mais novo, o meu pedido final. E não deixe o samba morrer, e não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. E não deixe o samba morrer, e não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar.